Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de microeconomia, sem piadinha novamente. Vou tentar dar uma segurada agora, já que a gente está chegando na reta final do módulo básico 1. E, claro, no módulo básico 1 e no módulo básico 2 eu vou começar a trazer algumas noções algébricas e de cálculo. Inclusive tem um apêndice matemático legal no Varian que eu vou usar de base para algumas revisões rápidas, para análise diferencial que a gente vai fazer, usando equações diferenciais. Claro, eu já fiz alguma introdução aqui nesse curso introdutório, mas no básico 2 a gente vai abordar isso daí. E aí as questões mais avançadas, primeiro, eu mesmo tenho que entrar na parte de análise avançada, mas eu pretendo fazer uns cursos pagos na área mais avançada de microeconomia. Dito isto, hoje a gente vai falar sobre bens públicos e recursos comuns. E eu deveria realmente, pela ordem cronológica do tempo que esse vídeo foi enviado, claro, na playlist vai ficar normal, eu ainda tenho que abordar, para a gente pelo menos finalizar o núcleo padrão, vou ter que abordar o oligopólio, que eu já tinha mandado aí um vídeo sobre teoria dos jogos, mas como o do oligopólio ele está mais completo, eu estou dando mais algumas revisadas no conteúdo. Vai ter um capítulo sobre mercado de fatores de produção e discriminação de salário. vai ter um sobre preferência temporal, que é fazendo escolhas ao longo do tempo, escolhas intertemporais, que eu vou usar o livro do Varian, porque no manco eu não tenho. Um sobre incerteza, eu também vou estar usando o do Varian. E eu tenho um que a gente vai abordar, agora eu estou abordando algumas falhas de mercado, por conta de exemplos recentes que eu tive, e mostrando que muito do que é utilizado de argumento para intervenção do governo, na verdade existem problemas muito mais fundamentais, geralmente causados pelo Estado, como a gente viu no caso da externalidade partindo de uma, a externalidade parte de uma terceirização de custos via subsídio, né, e brechas legais que impedem que se arque com o ônus da propriedade privada. Aqui vocês estão vendo, né, eu estou com roupa aqui de fundo, os bens públicos eles são mais um problema conceitual e relacionado à escassez, principalmente quando a gente fala de rivalidade no consumo. E para isso eu vou ter que definir algumas coisas e deixá-las bem redondinhas, e talvez seja um pouquinho longo por conta disso, tá legal? Então tem mais algumas coisas aí para a gente abordar, que vão ser abordadas nos próximos capítulos da nossa série, nos próximos vídeos do nosso curso introdutório. Mas enfim, sem mais delongas, vamos seguir aqui. Eu só quero pedir uma desculpa por conta do que eu faço, alguma análise crítica dentro desse curso, certo? Eu passei de um ponto em que eu simplesmente pegava e expunha o conteúdo e eu comecei a trazer uma análise crítica embasada, em vez de simplesmente citar coisas que eu li, eu realmente trouxe essa bibliografia para cá, para mostrar quais são os problemas inerentes a alguns tipos de análise, claro. Algumas coisas eu não consegui pontuar com o grau de complexidade que eu queria por conta de ser um curso de microeconomia e não de escola austríaca. Então eu realmente não pude me aprofundar em alguns aspectos, mas dei algumas noções gerais. Então agora, para todos os envolvidos aqui que querem aprender, e aprender correto, vai ter sim algum grau de crítica em relação a esses tipos de proposta, porque eu não quero criar papagaios aqui com quem está assistindo o meu curso, mas pessoas que pensam sem simplesmente repetir ideias. Então é bom trazer o contrapeso aqui. Então vamos lá. Aspectos preliminares, algumas coisas que eu preciso deixar bem claras antes da gente prosseguir com esse tipo de análise. Para uma análise consistente dos bens públicos, é necessário fazer alguns pontos a respeito do que são bens econômicos, bens livres, propriedade privada, pública e sistemas de produção. Bens econômicos são recursos relativamente escassos, porque relativamente, tá? Porque eles são insuficientes para todos os objetivos ao qual eles podem ser empregados, tá certo? Então, assim, eles possuem uma limitação física em relação ao que o ser humano deseja fazer com esses recursos, certo? E pelo fato deles serem avaliados pelos consumidores como algo que vai reduzir uma insatisfação neles, eles são avaliados como bens, certo? Mas essa avaliação é individual, né? O que para um indivíduo é um bem econômico, para outro pode ser um mal. O que é um mal ser o que vai aumentar o grau de insatisfação, né? Do agente que vai empregar esse recurso. Por exemplo, em mercado de fatores, como esse vídeo foi enviado antes da gravação do mercado de fatores, então quem já assistiu o mercado de fatores pode desconsiderar, mas quem assistiu esse vídeo na época que ele lançou no mercado de fatores, por exemplo, trabalham mal, porque ele tem uma desutilidade, você poderia estar alocando o seu tempo para lazer, então você modela o trabalho como um trade-off entre lazer e capacidade de consumo que você gera com a produção, tá certo? Enfim, agora voltando ao nosso ponto inicial, o que é um bem para um indivíduo não é necessariamente um bem para outro, e vou dar um exemplo um pouco mais simples de entender. Por exemplo, vou dar alguns, né? Eu gosto de jogar videogame, certo? Eu tenho computador, um computador que tem placa de vídeo, que tem uma possibilidade boa de RAM, tem SSD, porque eu quero ter um desenvolvimento legal, um desenvolvimento, não, um desempenho legal nos meus jogos, e para mim, esse custo que eu pago mais elevado para comprar as peças de um computador mais parrudo que ele rode meus jogos, isso daí é um bem para mim. Agora, para um cara que não joga, que utiliza o computador só para trabalho, coisas que demandam muito pouco do hardware dele, que não seja um cara que trabalhe com renderização de vídeo, que precisa de muito poder de processamento, ou eu que gosto de jogar, esse cara não vai ter um requisito tão grande para um computador muito forte, tá certo? Então, para ele, é pior pagar um custo mais elevado para ter um benefício que não reflete o custo dele, tá certo? Então, essa ação, ela reduziu o grau de satisfação dele, certo? Então, comprar esse computador foi um mal para ele, porque reduziu o grau de satisfação dele, porque ele pagou muito para algo que ele não vai ter um benefício mais que proporcional ao custo pago, tá certo? Então, nesse tipo de ação, o PC Gamer, para o cara que não usa um PC para jogos, acabou sendo um mal, porque ele gerou uma desutilidade no momento da compra, certo? Outro tipo de mal. Eu, por exemplo, gosto de tomar, deixa eu ver, eu gosto de comer queijo, certo? Agora, se você pegar um cara que é intolerante à lactose, para ele, o fato dele comer queijo vai provocar umas reações químicas e biológicas no corpo dele, que vão fazer um mal para a saúde dele, e obviamente, dado que o cara não é um masoquista, ou uma pessoa que quer se matar, ele vai ter uma redução no grau de satisfação dele ao consumir queijo. Então, queijo para ele é um mal, além de outros produtos derivados do leite, tá certo? Então, isso daí é muito subjetivo, tanto em aspectos físicos, quanto em aspectos de avaliação dos objetivos que se pretende alcançar, tá certo? Então, o que é um bem não é unanimemente um bem, tá certo? Enfim, vamos lá. Então, os bens econômicos são recursos relativamente escassos, então, para algo ser um bem, na terminologia econômica, ele tem que ser escasso, né? Ou seja, não pode ser infinito, e relativamente escasso quer dizer que ele pode ser mais disponível ou menos disponível, tá certo? Quanto mais disponível ele for, menor valor ele vai ter para os agentes do mercado, porque as necessidades que podem ser supridas com ele não são tão urgentes conforme a disponibilidade aumenta, tá certo? O grau de urgência de cada necessidade ou desejo para um bem é inversamente proporcional à disponibilidade do bem, certo? Importância dada ao recurso de acordo com a sua capacidade de reduzir uma insatisfação do agente que emprega. Serviços são empregos de determinados bens econômicos e bens de capital para gerar determinado efeito que reduz alguma insatisfação do agente que os utiliza ou do cliente, né? O caro. Então, os serviços, eles são um bem, mas eles não são um bem necessariamente material, mas um efeito que vai resolver o problema de uma pessoa, certo? Agora, escassez na terminologia econômica é o caráter de exclusão multa dos diversos empregos de determinado recurso. E se essa característica estiver presente nesse recurso, esse recurso é um recurso escasso, certo? Ou seja, ele não é ilimitado no uso dele. O que seria ilimitado no uso dele? Um bem livre, né? Seria, por exemplo, ideias. Você pode aplicar ideias indiscriminadamente, você pode agir com base nessas ideias. E o fato de eu utilizar uma determinada ideia não exclui a possibilidade de uma pessoa usar objetivamente a mesma ideia, entende? Ela não é escassa nesse sentido econômico, porque não existe uma exclusão mútua no emprego dela, certo? Então, na terminologia econômica, refere-se à propriedade de exclusão mútua nos diversos empregos de um determinado recurso. E daí a gente tem aquela lição básica da microeconomia que a escassez é que você tem desejos ilimitados e recursos limitados, né? Os recursos são limitados para os diversos empregos que você deseja alocar aquele determinado recurso, certo? Em um determinado período de tempo, de modo que para empregá-lo de outra forma deve-se abrir mão de empregá-lo das demais formas. Isso é a noção de custo de oportunidade que deriva diretamente da escassez. Isso torna-se um problema e objeto de estudo da ciência econômica, pois os desejos dos agentes são limitados, enquanto seus recursos são limitados. Isso se torna um problema unicamente porque os agentes avaliam que aquele bem tem uma capacidade de gerar uma redução de insatisfação com o emprego dele para determinados objetivos, tá certo? Bens livres são bens que, na forma em que se apresentam, não possuem uma limitação multamente excludente de uso e emprego, como o ar atmosférico, ideias, informação ou conhecimento. Claro que o conhecimento não é limitado, né? A nossa capacidade de criar conhecimento é limitada, mas o emprego do conhecimento não é limitado, certo? Porque ele não é algo que dá para tirar de você, é algo que se replica, algo que copia. As pessoas podem ter o mesmo conhecimento que você conforme você passa conhecimento para elas, daquele tipo de conhecimento específico. Eu não estou falando do conhecimento como um todo que você possui dentro da sua mente, mas você replica esse conhecimento e as pessoas podem aplicar esse conhecimento que elas adquiriram, e ele, objetivamente, o mesmo conhecimento, mas não é muito a mente excludente. A menos que os meios utilizados para aplicar esse conhecimento estejam em concorrência no uso, certo? Então você tem uma exclusão ou outra dos meios que são utilizados para aplicar esse conhecimento. Mas esse conhecimento em si, a própria ideia em si, ela não tem um caráter de exclusão mútua na aplicação dela. O ar atmosférico, por exemplo, da maneira que ele se encontra, ele possui uma alta disponibilidade, uma transformação conforme o nosso processo de expiração, de fotossíntese das plantas, ele passa por um ciclo de renovação da estrutura molecular do que está contido no ar atmosférico, que ele não... existe uma disputa pelo uso desse ar, tá certo? Por mais que ele possa ter, em termos bioquímicos, uma limitação física, ele possui uma grande disponibilidade, uma superabundância dentro da atmosfera da Terra, que torna ele um bem livre, certo? Agora, se você está no meio de uma área, e você tem um tanque de ar, o ar vai ficar relativamente escasso, entendeu? Então ele pode ser vendido, um tanque de ar pode ser vendido para ser utilizado em mergulho, por exemplo, entende? Então, essa escassez é relativa. Então, por isso que eu coloquei, e foi importante ter pontuado isso, é da forma em que se apresentam, né? O ar atmosférico é muito importante a gente ter pontuado isso daqui aqui em cima. Dessa exclusão mútua no uso e emprego de bens econômicos, surgem conflitos intersubjetivos, que se caracterizam por ações que visam fins mutuamente excludentes, empregando o mesmo bem escasso. Por exemplo, eu quero usar uma caneta para em determinado tempo, né? Eu quero usar uma caneta para escrever as notas da minha aula, enquanto a minha mãe quer usar essa mesma caneta para fazer a lista de compras do supermercado. Não dá para a gente, nesse mesmo período de tempo, utilizar essa caneta para esses dois fins mutuamente excludentes entre si naquele período de tempo, entende? Agora, se você tem um período de tempo diferente, esses fins vão estar sendo mutuamente excludentes, porque eles estão sendo empregados em momentos diferentes, tá certo? Então, os conflitos se dão quando você quer empregar, você tem um conflito, no emprego desses recursos, tá certo? E aí a propriedade privada, ela é o direito de uso ou emprego exclusivo dos recursos escassos por um indivíduo sobre o critério do homestead, tá certo? Que é a apropriação originária, que é o seguinte, o princípio que o primeiro apropriador é o proprietário legítimo, como está escrito aqui, pois se cada indivíduo houvesse que aguardar os demais apropriadores, ninguém poderia agir de maneira autônoma, porque você teria que esperar todos os potenciais apropriadores tardios, e você não tem como saber, você não tem como prever o futuro, existe uma incerteza genuína a respeito dos acontecimentos futuros, você não tem como saber todos os possíveis apropriadores tardios que vão existir para determinado recurso, e você não poderia empregá-lo em qualquer ação, mesmo que fosse para garantir a própria subsistência. Então todos morreriam se a gente não tivesse um critério como o homesteading para poder estar apropriando esses recursos, tá certo? Então para agir livre de conflitos por conta do aspecto econômico dos conflitos, não estou dizendo que seja o único aspecto dos conflitos intersubjetivos, mas ele está presente em todos, porque ele se relaciona ao emprego da matéria escassa, incluindo o próprio corpo, os conflitos jurídicos eles se dão dessa forma, você precisa dessa lei de propriedade, porque caso contrário, se você tiver uma antinomia com uma lei de propriedade, uma relativização, uma má definição, uma brecha legal, você necessariamente vai estar gerando efeitos contraprodutivos do ponto do direito, que o objetivo do direito é conciliar e eliminar conflitos, tá certo? E nesse caso, o próprio direito estaria promovendo conflitos ao entrar em uma antinomia com a propriedade privada, porque ele estaria agredindo essa natureza do conflito que ele visa que ele visa solucionar, certo? Então, ele estaria aplicando uma norma contraproducente do ponto de vista do objetivo do direito, certo? Propriedade pública, né? Forma autocontraditória de propriedade, porque não dá para você ter algo que tenha um uso exclusivo de todos os indivíduos, certo? Em que todos possuem direito a essa propriedade, porém está ali as avaliações do mercado, isso é importante, tá certo? Porque na democracia, o governo, ele é um gestor temporário da propriedade pública, tá certo? Então, ele não detém essa propriedade, ele não acumula esse capital e ele não é avaliado sobre o mercado e isso gera uma série de desincentivos para uma aplicação racional e uma exploração da sociedade, que é o que o governo faz sobre a tributação mais moderada. Até porque na democracia existe uma forte confusão entre o povo e os seus governantes, que não existe, por exemplo, numa monarquia que existe uma maior consciência de classe entre o dominante e o dominado, tá certo? Mas na democracia a gente tem a propriedade pública, eu não vou entrar em alguns detalhes sociológicos sobre isso agora, vamos focar na questão de definição, porque isso daqui é importante porque a gente vai ver a seguir, tá certo? Então, ela está alheia as avaliações do mercado e existe um incentivo para você consumir essa propriedade pública, que é o que vai chegar na tragédia dos comuns, tá certo? Que é o sobreconsumo. Como você não arca pelo, não tem nenhum proprietário privado para arcar com o ônus e os custos e nem como contabilizar esses custos, em termos monetários para saber se ele está sendo alocado de maneira eficiente, vai existir uma tendência ao sobreconsumo por não ter que arcar, ninguém arcar com o ônus daquele recurso, tá certo? Então, é um grande problema a propriedade pública porque ela vai cair num problema, numa aplicação de teoria dos jogos que é a tragédia dos comuns, tá certo? como a gente estava falando de teoria dos jogos lá atrás, tragédia dos comuns é baseada em que todos os agentes agindo por interesse próprio e sem ter que contabilizar os custos do... daquilo que não é uma propriedade, é uma propriedade pública, entre aspas, eles vão sobre... vão consumir excessivamente aquele determinado recurso. Economia de mercado, capitalismo, cataláxia, né? O cataláxia é o estudo da economia de mercado, é microeconomia, em geral, né? Economia austríaca, tudo isso é cataláxia, é o estudo da economia de mercado, né? E também a gente pode chamar a economia de mercado, capitalismo, de cataláxia, né? É um sistema social baseado na divisão do trabalho, propriedade privada dos meios de produção e o cálculo econômico através da estrutura de capital, sendo o capital os valores medidos em termos monetários de todos os recursos empregados na produção, desde bens de capital, até bens intermediários, toda a estrutura produtiva, né? Porque a gente vê como uma cadeia, mas na verdade ela é uma grande estrutura que cada vez mais vai sendo adicionados novos projetos, pesquisas e etapas conforme o conhecimento científico vai sendo desenvolvido. Mas para isso você precisa de um acúmulo de recursos que estejam disponíveis para investir na melhoria dos processos produtivos. Então você precisa ter um acúmulo de capital, um acúmulo de bens intermediários, bens de capital, até mesmo bens de consumo mesmo, para que você possa aumentar os processos produtivos e melhorar em qualidade para atender melhor as necessidades dos consumidores. Então você precisa de uma poupança prévia, porque vão ser empregados tanto moeda quanto recursos não monetários na expansão dos processos produtivos. Isso é a teoria do capital. Você vai pegar um ortologo e vai falar que a teoria do capital é que existe uma relação monotônica entre a taxa de juros e o quão você emprega capital no processo produtivo. Não. A relação é entre a poupança não monetária, que vai gerar os recursos disponíveis para você melhorar os processos produtivos. Isso não necessariamente vai se refletir na taxa de juros no mercado. primeiro porque ela pode ser decretada pelo Estado e gerar distorções e segundo porque isso depende de algumas noções macroeconômicas depois que eu vou mostrar para vocês. Tem um artigo meu sobre isso, que é a questão da preferência por liquidez. Você pode economizar recursos não monetários que vão gerar uma disponibilidade de recursos a serem aplicados em pesquisa científica e melhoria dos processos produtivos, mas não necessariamente você vai ter isso refletido em empréstimos no mercado financeiro que é o que vai abaixar a taxa de juros ou aumenta na oferta de fundos para empréstimo. Então é muito um reducionismo e até um espantalho você falar que a teoria do capital se resume e existe uma relação monotônica entre a taxa de juros no mercado e o roundabout o quão indireto são os processos produtivos. Enfim conceito abstrato de valor econômico aqui ó capital né já expliquei né o valor estimado a preço de mercado dos bens de capital e bens intermediários que formam estrutura produtiva estrutura de capital isso daqui eu peguei do Reis do Zuber e do Soto e aqui tem embaixo preços são formados pela taxa marginal de transformação escrevi um artigo sobre isso de um bem em termos do bem que vai se tornar moeda essa relação quantitativa essa relação quantitativa surge primeiramente do do acordo das quantidades de bem que cada um vai trocar com base no cálculo de custo de oportunidade dos agentes é que nem a gente viu no comecinho desse curso de microeconomia né e aí com essa divisibilidade que vai surgindo desse cálculo de custo de oportunidade surge essa taxa marginal de transformação que em termos microeconômicos a gente utiliza o preço porque é o preço relativo né mas nesse caso esses preços relativos são formados primeiro pela divisibilidade de um bem em termos de outro e o quanto demandado ele é baseado nesse cálculo de custo de oportunidade certo aí com base nisso um bem que tem uma maior demanda no mercado ele passa a ser um intermediário de troca pra resolver o problema da ausente dupla coincidência de desejos por exemplo eu vendo aulas de microeconomia e você vende hambúrguer artesanal eu adoro hambúrguer artesanal mas você não necessariamente quer minha aula de economia então eu vendo a minha aula de economia por um intermediário de troca que seja altamente demandado pelo mercado como moeda como moeda que vai se tornar moeda como metais preciosos certo e eu uso isso como intermediário de troca pra comprar o seu hambúrguer por uma certa gramatura de ouro por exemplo certo e daí com a utilização desses intermediários não visando criar um sistema monetário surge a ordem espontânea que é a instituição da moeda tá certo então é assim que ordens espontâneas surgem elas não são caramba é que eu tinha lido um artigo uma vez num ordem liberal que citou ordem espontânea completamente fora de contexto que dava pra ver que o cara não sabia o que era ordem espontânea então isso é um tipo de ordem espontânea você age não visando criar o efeito final mas um efeito não desejado que gera uma coordenação na sociedade certo enfim isso daqui é capital já expliquei que são preços como eles são formados economia planificada o socialismo é um sistema social baseado no planejamento central caracterizado por decisões de produção baseadas em comandos de uma autoridade central e propriedade pública estatal dos meios de produção e uma coisa que é importante falar é que muitos socialistas interpretam o socialismo como um sindicalismo como um sistema de cooperativas mas esse sistema não é excludente com a existência de um mercado só vai mudar a tomada de decisão em uma empresa específica mesmo que fosse em todas as empresas ainda assim você teria um sistema de preços orientando a produção em última análise para o consumidor então você ainda teria uma economia de mercado teria uma mudança na gestão de cada firma individualmente se isso é eficiente ou não cabe a ciência da administração estudar economia mista intervencionismo diversas formas de combinação entre decisões baseadas em comandos de autoridades centrais e produção privada ele é falado ao fracasso assim como o socialismo mas ele dá certo por um período de tempo um pouco maior porque essa briga entre o mercado e as distorções causadas pelo governo dura mais tempo do que uma ausência total de mercado característica dos bens as viabilidades teóricas e práticas de cada um dos sistemas suas combinações está deixado de fora desta discussão por estar além do seu escopo certo? então vamos focar no que está nessa discussão vejamos agora a forma que Manchio descreve as características dos bens um bem é excludente se uma pessoa pode ser privada de utilizá-lo ou seja todo bem escasso nesse sentido ele é excludente por exemplo hambúrgueres acesso à internet sem fio não excludentes sinais de rádio FM defesa nacional defesa nacional por exemplo pode ser privada então espera aí você está falando que o serviço de defesa a pessoa não pode ser privada mas você está confundindo ela não poder ser privada no sentido ontológico isso é que não é possível fisicamente por uma questão de uma ausência limitação com um julgamento normativo de que todo mundo deve ser defendida então já tem um certo probleminha aqui nessa defesa no manco um bem é rival no consumo se usar de uma pessoa coíbe a outra de usar ou seja literalmente todo bem escasso de novo né tacos de peixe é um exemplo aqui não rival arquivo de mp3 do último lançamento do Kanye West então é o que eu estava falando de por exemplo ideias não serem escassas basmem arquivos de música não são escassos pessoas podem ouvir exatamente o mesmo arquivo de música em dispositivos diferentes sendo objetivamente a mesma coisa ele é copiado certo software também perceba é claro existem algumas implicações mercadológicas que eu tenho que fazer sobre a questão da venda de software e esse tipo de coisa que precisa ser produzido por alguém antes mas por hora como essa é uma aula sobre bens públicos eu não quero fugir muito do ponto que nem eu já fiz no slide anterior tá bom então vamos lá perceba a similaridade entre os bens livres e os bens de consumo não rival e da defesa nacional com serviços que possuem sim um aspecto de exclusão multa nos serviços empregados nos recursos empregados no fornecimento do mesmo exato porque se a defesa é um serviço ela possui limitações físicas na provisão desse serviço que vão ser os bens de capital que vão ser empregados na hora de produzir o serviço de defesa certo academia com base no e claro também tem uma questão de incentivos aqui porque quando você tem uma defesa nacional ou seja a um nível agregado tem um problema muito maior quando você não tem incentivos de lucro e prejuízo de identificar onde esses serviços são mais necessários em que quantidade tá certo principalmente quando você tem uma propriedade pública que ela não contabilizava e cuja receita realmente não depende da satisfação das necessidades dos consumidores então você quebra toda a estrutura de serviços necessárias para que as pessoas que mais precisam daquele serviço realmente recebam ele tá certo então existe um grande problema com o monopólio da produção de segurança que é esse academia com base nos critérios utilizados no slide anterior caracterizam os bens da seguinte forma bens privados excludente rival ao consumo exemplo comida e livros bens públicos não excludente não rival ou seja seriam necessariamente bens livres então não seria um problema recursos comuns até mesmo se pegar por exemplo um espaço comum ele pode ser gerido privadamente eu vou dar um exemplo bem simples um shopping center um shopping center as pessoas não são proibidas de entrar nele eles desfrutam da segurança do shopping center que infelizmente é armada porque os nossos direitos de propriedade são tolidos até certo ponto e elas não pagam nada por essa segurança por esses serviços elas entram nesse espaço público e elas compram bens e serviços que elas estão até dispostas a pagar mais caro quando elas estão nesse ambiente que vão alimentar toda a cadeia desses produtores que vão pagar o aluguel pra gerenciadora do shopping que vão pagar por todos esses serviços que os consumidores desfrutam entre aspas gratuitamente porque assim gratuitamente o cara entra no shopping se não quiser comprar nada ele de qualquer forma vai ser protegido pela segurança e de outra forma se ele roubar alguém ou roubar alguma loja ele também vai ser detido pela segurança certo? então dessa forma ele paga pela segurança quando ele compra o produto mas se ele simplesmente entrar lá e transitar pelo shopping ele desfruta gratuitamente mas assim como esse preço vai estar diluído entre vários e vários demandantes que entram dentro de um shopping center por exemplo o preço que cada indivíduo vai pagar é referente ao total do ao total do do preço cobrado pelo serviço de segurança ele é relativo a quem tem mais disposição e capacidade de pagar mas ao mesmo tempo todos desfrutam do mesmo nível de segurança entende? e isso sendo provido totalmente privado tá certo? vamos lá então por exemplo eu estou falando da produção de segurança a gente viu que não tem problema nenhum de ser servido privadamente inclusive existe um problema fundamental de conhecimento na hora de provar esse serviço como público recursos comuns e vários porém não excludentes por exemplo peixe no oceano que é um exemplo clássico que você tem por exemplo uma lagoa não fala nem de oceano mas tem uma lagoa e tem lagoas privadas que aí você tem os donos privados que regulam com base no critério de lucro e prejuízo como que eles tem que manter aquele lago ainda frutífero ainda dando peixes pra que ele possa continuar trazendo consumidores pra lá pra pescar e levar peixe pra casa então ele tem toda uma contabilização e uma um direcionamento dos planos dele pro futuro com base nessa contabilização baseada na propriedade privada e no sistema de mercado que não existe por exemplo se você tiver uma lagoa pública e que as pessoas podem simplesmente continuar pescando indiscriminadamente até esgotar todos os recursos daquele determinado ecossistema é, mas nesse caso realmente é um ecossistema então você vê que existe até uma relação direta entre a preservação dos recursos e a propriedade privada e o sistema mercadológico como a gente viu anteriormente em externalidades a questão de existir uma correlação por mais que fraca existir uma correlação positiva entre liberdade de mercado e preservação do meio ambiente certo? então algo importante apontar aqui no exemplo do peixe no céu bens de clube um recurso excludente mas não rival por exemplo um serviço de TV a cabo ou um software sendo desenvolvido aí ó software perfeito espaços comuns privados certo? então é um bem que você assina por uma produção daquele bem mas ele não é quando esse bem termina de ser produzido ele não é escasso mas a mão de obra para produzir o processo de produção dele envolve recursos escassos e que precisam ser remunerados para que eles possam ser produzidos certo? paradoxo do bem público para um recurso ser considerado um bem econômico é necessário que haja valor econômico olha o nosso jornal que eu queria assinar inclusive mas ele só deixou você assinar se você tiver cartão de crédito foda mas enfim para que haja valor econômico então precisa de valor econômico para o bem ser um bem econômico certo? porque para ele ser um bem tem que ser valorado positivamente por um agente certo? porém se o valor atribuído subjetivamente como eu já expliquei de modo que não possa existir um bem em termos coletivos algo que seja um bem unanimemente isto é público além disso a característica de ausência de rivalidade no consumo do bem público é análoga à condição de bem livre escassez implica em rivalidade no consumo do bem visto que o consumo é uma forma de empregar o determinado bem certo? então as formas diferentes do consumo quando você tem um bem escasso elas são naturalmente mutuamente excludentes certo? e que também ausentaria de valor econômico existem duas outras complicações que serão detalhadas ao fim da exposição dos argumentos acadêmicos certo? bens públicos de acordo com o Manc o bens públicos são difíceis para mercados privados fornecerem por causa do problema do aproveitador uma pessoa que recebe benefício do bem mas evita pagar por isso se o produto não é excludente as pessoas as pessoas têm incentivo para serem aproveitadoras porque as empresas não podem impedir os não contribuintes de consumir o produto a gente já viu que isso não é um problema no próprio exemplo do shopping tá certo? porque o cara pode as pessoas que mais vão estar dispostas a pagar por aquele determinado recurso elas vão pagar diretamente no produto do shopping center por exemplo que vai ser repassado em última análise para os provedores de segurança assim como para a administração do shopping de maneira geral isso é um exemplo de um shopping center você também pode aplicar isso daí no caso de condomínios privados etc certo? mas como a gente está falando de mercado o exemplo do shopping center eu acho que é melhor de se dar esse problema resultado o produto não é produzido ou seja ele já pegou com base na identificação de existir um problema do ponto de vista dele que é uma análise um pouco limitada e ele conclui que necessariamente esse produto não será produzido mesmo que os compradores valorizem coletivamente a mercadoria mais do que o custo da sua produção mas como que eles vão valorizar a mercadoria e não estarão dispostos a pagar por essa mercadoria não faz muito sentido lógico mas vamos continuar segundo o Banco se o benefício do bem público ultrapassa o custo da sua apresentação o governo deve proporcionar o bem e pagar por ele ou seja caiu na guilhotina de Hume ele pegou uma análise ontológica através de um salto lógico ele derivou uma normatividade da ontologia isso é um problema grave isso é um problema muito grave que é o que o Hume chama de falácia naturalista ele caiu na lei de Hume caiu no problema de derivar uma normativa de um fato não se pode fazer isso diretamente dar um salto lógico mas enfim se o benefício de um bem ultrapassa o custo dessa prestação o governo deve proporcionar o bem e pagar por ele ou seja o problema que eu acabei de falar com o imposto sobre as pessoas que se beneficiam dele é problema medir o benefício geralmente é difícil pois é porque benefício não é algo quantificável é algo que está na percepção de quem recebe o benefício certo análise do custo-benefício isso é um estudo que compara os custos e os benefícios de um bem público as análises de custo-benefício são imprecisas por isso a oferta eficiente dos bens públicos é mais difícil do que a de bens privados claro que elas são imprecisas porque você não tem um sistema de lucros e prejuízos para saber qual é a forma mais valorada da sociedade de determinada alocação de recursos certo isso era previsível do ponto de vista austríaco visto que os preços mercadológicos são a única forma de quantificar avaliações subjetivas que são dinâmicas isso está aqui importante outra coisa importante a se pontuar é que muitos argumentos apresentados violam a lei de rio para derivar na amazonontologia como eu acabei de falar exemplos de bens públicos defesa nacional sempre né conhecimento produzido através da pesquisa básica isso aqui é muito vago lutar contra a pobreza é um objetivo isso é muito vago isso é um objetivo isso é um fim cara os bens eles são os meios empregados para atingir um fim você está vendo a puta a puta confusão que é feita aqui são os slogans vamos lutar contra a pobreza vamos buscar a igualdade um monte de slogan vago ou você coloca a palavra social no meio para parecer que você é bonzinho tá ligado mas não quer dizer absolutamente nada só um slogan vazio de sentido como por exemplo interesse social sociedade é formada por várias pessoas que tem interesses diferentes não tem um negócio é que nem eu falei do bem público não dá para ele ser unanimemente um bem entende se você pega algo que gera um benefício para pessoas que não participam do processo produtivo ou consumo de determinado bem cara literalmente qualquer bem do mercado pode ser considerado um bem público nesse sentido tá certo por exemplo um amigo vem na minha casa eu não cobro nada para ele usar o meu computador para jogar videogame ele faz o uso disso eu não ganho nada com ele a NVIDIA que produziu minha placa de vídeo não ganha nada com ele o produtor do software do game não ganha absolutamente nada com ele e ele se beneficia e não tem problema nenhum sei lá o exemplo que o Ropa dá as pessoas podem eu faço uma arquitetura legal na minha casa eu cuido do meu jardim eu tenho todos os custos para cuidar as pessoas apreciam a vista e tem seus imóveis valorizados por exemplo eu construo um parque aquático cara visando unicamente o meu ganho pessoal da minha empresa e eu valorizo toda uma cidade que mora no arredor do parque aquático eu favoreço os hotéis daquela cidade eu desenvolvo aquela cidade e eu não ganho nada com esse desenvolvimento eu ganho só com os meus clientes então isso também seria um bem público porque eu estou gerando uma externalidade positiva para a cidade inteira toda a produção ela ela de certa forma favorece uma cadeia de pessoas envolvidas diretas e indiretamente com o bem que é produzido não só as pessoas diretamente empregadas e as famílias delas mas as pessoas indiretamente empregadas como no mercado de fatores ou a rede necessária para distribuir o produto fazer propaganda enfim então tudo isso gera externalidades positivas que não necessariamente o produtor vai receber o vai receber o benefício em termos monetários do que essas pessoas ganham com aquilo que ele produz e nem por isso ele deixa de produzir porque ainda assim ele vai ganhar alguma coisa é muito confusa essa separação entre os bens públicos é uma tentativa desesperada de dar uma função para o Estado que não seja a função que eles já queriam dar inicialmente de um monopólio de produção de segurança que também é bem questionado mas enfim recursos comuns não são excludentes não pode evitar oportunistas de fazer uso assim como bens públicos bens públicos não podem evitar oportunistas de fazer uso oferecem poucos incentivos para as empresas e para qualquer alocação racional até mesmo para o governo ter uma alocação racional papel do governo fornecê-los de novo caindo na na lei de Hume você vê como ela é catastrófica essa análise e isso é usado de argumento que é chupe por um monte de anticapitalista mas se você parar para analisar não tem pé nem cabeça enfim problema adicional com recursos comuns rival no consumo uso de cada uma das pessoas reduz a disponibilidade para o outro pois é porque eles são escassos né papel do governo garantir que não sejam usados em excesso como se ele não tem como fazer a contabilidade do uso eficiente através de termos monetários não tem por quê? porque é um bem público você entende? é insustentável em todos os aspectos obstáculo intransponível isso provavelmente foi o que eu coloquei se não se quantifica até os recursos em preços que eu acabei de falar não há forma de calcular sei quanto há sobre consumo assim como não há como saber qual quantidade e qualidade devem ser fornecidos e quantos recursos devem ser empregados em seu fornecimento no caso do shopping center por exemplo isso é perfeitamente possível porque você tem a disposição a pagar pelo preço que também cobra aspectos em relação ao ambiente aluguel etc serviços que são prestados pela empresa que administra o shopping center teoria dos jogos tragédia dos comuns uma aplicação de teoria dos jogos parábola que ilustra que os recursos comuns costumam ser mais usados que o comum e bens públicos ambientes coisa que meramente você ter uma administração privada já resolve ambiente uma cidade medieval onde ovelhas pastam em áreas comuns esse é outro exemplo do tragédia dos comuns medida que a população cresce o número de ovelhas cresce o tamanho da terra é fixo a grama começa a desaparecer por causa do excessivo pastoreio os interesses próprios usarem a terra de graça superam os incentivos sociais usá-lo com cuidado ao contrário do que ocorre em terras privadas exato que são utilizadas de modo a manter a terra fértil ao longo do tempo para que o proprietário possa produzir e obter renda resultado as pessoas não conseguem mais criar ovelhas tragédia devido a escassez dos recursos de terra o mesmo se aplica aos bens públicos quando estes não são bens livres manco porém caracteriza esse custo de oportunidade entre os consumos de diferentes pessoas como uma externalidade vejamos a seguir tragédia devido a uma externalidade permitir que o rebanho passe na terra comum e reduz a sua qualidade para outras famílias é a mesma questão de ausentar o ônus da propriedade privada no processo produtivo aquilo que a gente já falou lá atrás com o Mises lá atrás com o Mises na última aula de externalidades certo só que em vez de um subsídio você não tem propriedade privada sobre as terras pessoas negligenciam esse custo externo resultando em uso excessivo da terra por que será que elas negligenciam essa é a grande questão você analisa o efeito sem analisar a causa esse é o problema você tem que analisar a causa você tem que entender por que será que tem um uso excessivo da terra olhem uma exposição das políticas apresentadas por Manco para finalizar a exposição do argumento e para finalizar a aula apresentarei as consistências finais desse falácio popular utilizando o primeiro capítulo do IPP e blá 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 assim como apresentarei o último problema desse raciocínio na arbitrariedade da definição de bens públicos eu já devo ter falado sobre isso mas vai aparecer em texto políticas de prevenção querem regulamentar o consumo e pôr um imposto corretivo para internalizar a externalidade também grandes problemas de contabilidade exemplo licença de cacepés com a taxa de transferência para parques nacionais congestionados e tudo isso é relevante porque ele não atinge a raiz do problema mas vamos estudar porque vai cair na prova leiloar licenças que permitem o uso do recurso leilões de espectro por parte da comissão federal dos Estados Unidos o foda do Manco é que é tudo exemplo americano vocês viram que eu estou tentando até trazer mais alguns exemplos falar da história do Brasil inclusive depois eu vou ler o livro inteiro de informação econômica brasileira acho que vai acrescentar bastante em trazer exemplos do Brasil mas enfim se o recurso é da terra converter para um bem privado dividindo e vendendo lotes a pessoas pois é exato converta para um bem privado exato imposto corretivo deixa eu só ver aqui leilões leiloar licenças porque você vai pegar pela disposição a pagar também ou seja para usar o recurso teria que pegar a disposição a pagar mas já falei como a solução privada é muito mais eficiente nesse caso enfim o leilão é sempre para você atingir as pessoas pela valoração através da disposição a pagar se o recurso é da terra converter para um bem privado beleza exemplos de recursos comuns ar limpo e água estradas congestionadas tá bem peixes, baleias e outros animais selvagens agora a lógica porque assim não há como saber eu acho que estradas congestionadas é a questão do fato de que ele percebe que a estrada ela é escassa ela tem um limite para quantos carros ela pode estar lá dentro e ele está verificando que existe uma sobreutilização das estradas problema sistemológico informação dispersa choques exógenos que imperdem a determinação do equilíbrio basicamente você tem todos os fenômenos da economia eles são formados por ações individuais pautadas objetivos e juízos de valor que mudam ao longo do tempo que são mudanças muito dinâmicas muito rápidas que você não tem como ler o dado da mente das pessoas para saber exatamente qual vai ser a nova tendência do equilíbrio e essa tendência do equilíbrio ela muda porque as variáveis exógenas ao modelo neoclássico elas estão em constante mudança as pessoas mudam de mudam de região onde elas moram elas mudam de preferências principalmente quando você cria novos mercados tá certo o nível tecnológico muda empresas compram novos bens de capital no curto prazo por mais que elas não mudam de prédio então tudo isso vai mudando você não tem uma você não consegue determinar ou estudar o mercado a partir do ponto de equilíbrio sendo que na realidade do mercado ele nunca é atingido de fato porque o ponto de equilíbrio todas as necessidades dos agentes do mercado elas estariam necessariamente supridas já entende e isso não acontece é o princípio da escassez que a gente aprendeu lá no comecinho de microeconomia desejos alimentados a gente sempre quer atingir novos fins então sempre está mudando a conduta humana sempre está em constante mudança então esse é um problema epistemológico fundamental a informação dispersa ela faz parte tanto do conhecimento a respeito do mercado ele ser um conhecimento não articulável cientificamente em relação a arte de prever as demandas futuras certo inclusive para mercados com uma definição muito específica e com um procedimento técnico muito específico a cada tipo de mercado que não dá para você reunir todas as informações necessárias para atingir a coordenação através do planejamento central isso é muito difícil por mais que você tenha ciências comportamentais e coisas do tipo a ação humana ela é muito complexa você consegue observar sentimentos e comportamentos mas você não consegue prever a tomada de decisão de uma massa enorme de pessoas numa economia complexa entende? uma família talvez você consiga organizar a tua casa com base na sua autoridade e na sua observação das poucas pessoas da tua família mas em uma economia complexa isso daí é impossível é humanamente impossível o conhecimento humano é limitado para isso entende? então esse é o grande problema epistemológico colocado em palavras simples e resumidas é um problema epistemológico que para mim permanece não solucionado porque é humanamente impossível de solucionar arbitrariedade na definição de bens públicos pegando aqui do TSC do Ropa é uma teoria do socialismo e do capitalismo estradas de ferro ou é do economics and effects eu não sei mais acho que é do economics and effects estradas de ferro correio telefone ruas e similares parecem ser bens cujo uso possa ser restrito a pessoas que de fato financiam portanto aparentam ser bens privados e parece ser o mesmo caso com relação a muitos aspectos do multidimensional bem segurança que a gente acabou de ver agora atrás tudo que possa ser coberto por seguro teria que ser classificado como um bem privado todavia isso não é suficiente bem como tantos os bens providos pelo Estado aparentam ser bens privados outros tantos produzidos privadamente parecem se encaixar na categoria de bens públicos claramente meus vizinhos lucrariam no sentido de que eles obteriam um ganho em grau de satisfação lucrariam com o meu bem cuidado jardim de rosas eles também podem lucrar em termos monetários com a valorização dos imóveis ao redor bem cuidado jardim de rosas já que eles poderiam apreciar a vista sem chamar ter de ajudar me com a jardinagem assim como o imóvel valoriza mesmo se dá com todos os tipos de melhorias que eu possa fazer na minha propriedade as quais poderiam incrementar também o valor das propriedades vizinhas como acabei de falar mesmo aqueles que não atiram uma única moeda no chapéu podem lucrar com a performance de um músico de rua em São Paulo maior exemplo disso os passageiros do ônibus que são beneficiados com desodorante que eu uso também não me ajudam a comprá-lo e todos que se encontram comigo lucram com os meus esforços embora sem sua ajuda financeira para me tornar uma pessoa mais amada agora será então que todos esses bens jardins benfeitorias músicas de ruas desodorantes e melhorias pessoais devem ser fornecidos pelo estado ou com sua assistência não é e eu já expliquei até os exemplos do manco porque não bem como indicam esses exemplos de bens públicos produzidos privadamente há algo seriamente errado com a tese dos teóricos dos bens públicos de que os bens públicos não podem ser produzidos privadamente mas ao contrário requerem a intervenção estatal claramente eles podem ser fornecidos pelos mercados eu já mostrei também porque além disso as evidências históricas nos indicam que todos os atualmente chamados bens públicos que são hoje providos pelo estado foram na verdade em alguma época passada fornecida por empreendedores privados ou mesmo ou ainda são hoje em diferentes países por exemplo os serviços postais outrora foram privados em quase todo lugar as ruas financiadas privadamente ainda são às vezes assim como existem concessões aqui no Brasil mesmo e aliás a produção de muitas obras todas as obras públicas são feitas por produtores privados o governo nada produz só expolia e como falei na aula anterior eles foram pagos a dívida foi paga com capital privado acumulado aqui mesmo com capital acumulado no exterior também foi através da entrada de capital privado que se pagou a dívida do estado e não poderia ser de outra forma mas enfim as ruas são financiadas privadamente ainda são às vezes mesmo os amados faróis inicialmente foram inicialmente o resultado da iniciativa privada forças policiais detetives e árbitros privados existem e a ajuda para os doentes velhos e pobres órfãos e viúvas tem sido uma preocupação tradicional de organizações de caridade privada institutos igreja enfim portanto dizer que tais atividades não podem ser realizadas por um sistema de puro mercado ou de caridade privada mesmo que sejam sem fins lucrativos é falsificado enormemente pela experiência roupa chega a conclusões semelhantes que pontuamos anteriormente o que dizer por exemplo da produção dos chamados bens públicos caso esta não cause consequências positivas para outras pessoas mais negativas exato ou se as consequências forem positivas para uns e negativas para os outros o vizinho cuja casa foi salva pelo incêndio vamos falar por exemplo do desodorante dele que foi um exemplo engraçado as pessoas não tem nem mesmo o mesmo gosto para cheiro tá certo então é uma pessoa que ache que o meu a Liorum Sport da Chanel tem um cheiro maravilhoso outro ser humano pode chegar e achar uma merda entende simplesmente porque o gosto as preferências o valor ele é subjetivo certo se o vizinho como falei do queijo por exemplo se o vizinho cuja casa foi salva do incêndio pelo corpo de bombeiros que desejasse que ela consumisse nas chamas peraí e se o vizinho cuja casa foi salva do incêndio pelo corpo de bombeiros desejasse que ela consumisse nas chamas para a frada ao seguro por exemplo aqui ó e se os vizinhos detestam rosas ou os demais passageiros do ônibus acham o aroma do desodorante desagradável adicionalmente mudanças na tecnologia podem mudar o caráter de um dado bem por exemplo o desenvolvimento da TV a cabo que um bem que era público ou bem de clube aparentemente veio a se tornar privado e mudanças nas leis de propriedade de apropriação de propriedade podem ter justamente o mesmo efeito de mudar o caráter público ou privado de um bem o seu caráter público ou privado depende de quantas pessoas se muitas ou poucas consideram-nos como bens isso é verdade que lá atrás já foi pontuado pelo Manc com o grau no qual são bens públicos ou privados mudando ao longo dessas mudanças na variação em uma escala que vai de um até o infinito possibilidade de determinação de bens públicos de fato para se fazer isso seria necessário perguntar virtualmente a cada indivíduo sobre cada único bem que eles importam ou não com ele de novo o problema da informação aqui se positivamente ou negativamente ou talvez em que extensão sem contar que ele poderia mentir a gente não teria como ter certeza para se determinar quem pode lutar com quem e quem deve portanto participar do financiamento e produção desses bens ademais como poderíamos saber se estariam a falar a verdade mesmo se a gente tivesse um estudo de ciências comportamentais a gente poderia identificar um comportamento dissimulativo mas não se pode afirmar categoricamente o que se passa na mente dessa pessoa só com o que se lê do comportamento dela certo e isso qualquer detetive particular especialista em ciências comportamentais vai te falar então de novo para quem acha que o Victor metaforando pelo fato dele entender o AU15 de desprezo na cara do cidadão ele vai prever a ação humana de todo mundo porque realmente tem retardado na internet que acredita nisso não 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 vai então assim não teria com você ter certeza absoluta apodítica lendo o comportamento não verbal da pessoa tornar-se também necessário monitorar continuamente todas as mudanças dessas avaliações o que é muito importante a gente entender porque o mercado ele é um processo dinâmico as avaliações as pessoas mudam as necessidades mudam então a gente teria que saber as mudanças todas as mudanças o tempo todo porque o que ele pensa agora não é o que ele vai pensar daqui a 5 minutos entende? com o resultado de que nenhuma decisão definitiva poderia jamais ser feita com respeito a produção do que quer que fosse exato porque você não teria como acompanhar essa dinamicidade e como consequência da absurdidade dessa teoria todos nós estaremos mortos há muito além desses problemas conceituais a afirmação de que eles devem ser produzidos pelo Estado novamente caranguele de Hume isso daqui já sou eu ao derivar uma norma de uma observação positiva por mais inconsistente que essa observação seja tudo que ela afirma é que suas externalidades positivas são desejáveis mas economicamente inviáveis nota do ponto de vista do intervencionista um vício de valor ele não está sendo cientista ele não está sendo científico ele está querendo ser bonzinho basicamente né enfim postura anticientífica da análise dos bens públicos isto é em última análise o não século depois não segue o fato de que se outras pessoas se beneficiarem de tais bens sem pagar por eles que necessariamente não haveria incentivos para produzir privadamente né então pouco outro não segue toda a afirmação de que isso implica que devam ser produzidos pelo Estado que já falasse a naturalista pois de outra forma não seriam produzidos a economia normativa da ortodoxia é em todos os aspectos infundada por qualquer filosofia do direito e transgride as barreiras da ciência ao deixar a posição de análise positiva e persistir para análises normativas e até certo ponto quando a gente quer tentar encaixar a realidade no modelo que implicitamente eles acabam fazendo isso por mais que eles falam que a realidade não é um modelo corretamente muitas dessas análises principalmente análises normativas eles falam que o modelo é realidade que o modelo é uma a realidade é uma economia uniformemente circular que você acha o preço ótimo e você consegue determinar o preço justo entende e não é assim que funciona na vida real né enfim transgride as barreiras da ciência e parte para análises normativas sem fundamentação metaética além da prepotência sem fundamentação metaética também não tem fundamentação epistemológica para o empirismo nas ciências sociais enfim é maravilhoso além da prepotência arrogante de afirmar em saber quais os resultados que são de forma unânime mais satisfatórios do ponto de vista da sociedade como um tudo é isso daqui importante né por exemplo ah o meu juízo de valor é que toda a sociedade avalia então sempre que você tem esses slogans de interesses sociais e interesses de um grupo em detrimento de outros sempre invariavelmente nem que seja do próprio interventor com todos os problemas epistemológicos e de rigor científico desta literatura pode-se concluir de modo derradeiro que esta é uma objeção inconsistente aos mercados existem falas de mercado? sim porque o mercado ele é um processo imperfeito orgânico em que as pessoas cometem erros porque você está em um se tratando de fenômenos sociais cuja fenomenologia é marcada por incerteza genuína certo pelos motivos citados anteriormente então é normal que ocorram erros e esses erros geram discrepâncias incertivos para que eles sejam corrigidos através de incentivos de lucro monetário certo então quando você pega de falha de mercado logo o estado primeiro você já está entrando na glitching em um segundo muitas vezes essas análises são apressadas e sem rigor científico certo conclusão para finalizar as observações epistemológicas sobre as falhas dos modelos matemáticos de quantificar a otimização da produção e inexoráveis superioridade dos mercados apesar de ser um processo humano e sujeito a erros nas tomadas de decisões vejamos o que Rothberg pontuou no OMS no Man and Carmen Stage isso daqui tem em português porque isso daqui foi tirado de um livro traduzido do Hoppa que pega um trecho do Man and Carmen Stage esse livro ainda não foi traduzido no momento que eu estou gravando esse vídeo a LVM editor ainda está para lançar uma versão traduzida desse livro que eu estou esperando a Miliano para poder comprar um puta tratado de 1500 páginas acho que eu já estou há um tempão querendo comprar acho que eu vou comprar importado mesmo tal visão deturpa completamente o sentido no qual a ciência econômica severa que a ação no livre mercado é sempre ótima ela é ótima não do ponto de vista de visões éticas pessoais de economia nem do ponto de vista de uma matemática que perfeitamente quantificaria os fenômenos sociais mas do ponto de vista das ações livres e voluntárias de todos os participantes na satisfação das necessidades livremente expressas dos consumidores a intervenção governamental portanto sempre necessariamente se afastará desse ódio o processo de mercado dinâmico será analisado em maiores detalhes em cursos posteriores nesse canal por hora essas pontuações superficiais da teoria bastam para votar das falácias aqui também as referências bibliográficas espero que vocês tenham gostado ainda vou fazer um drop sobre esse drop pode ser bem longo não é um drop de tipo 5 minutos vai ser meio que uma contradição minha mas é um vídeo longo sobre monopólios naturais porque tem muita pesquisa de livros que eu coloquei nesse capítulo eu vou falar de vantagens de custo ou as famigeradas economias de escalas aquisições etc eu vou ver se eu trago uns exemplos também na realidade brasileira que eu acho importante para o oligopóli ia ser legal o oligopóli eu acho que eu falei do Votorantino de cartel é isso guys espero que vocês tenham gostado esse vídeo já deve ter ficado longo porque começa a tagarelar vocês me conhecem enfim se você gostou do vídeo deixa aquele like duvida nos comentários toda aquela porra ativa o sininho da notificação e foi